A jornalista Glória Maria, um ícone da TV brasileira, faleceu na manhã desta quinta a dois de fevereiro. Realizava tratamento e imunoterapia em razão de diagnóstico de um câncer de pulmão. Filha do Alfaiate, Cosme Braga da Silva, e de dona, e é também dona de casa, Edna Alves Mata, estudou em colégio público e sempre se destacou. Ainda durante a graduação em jornalismo, foi telefonista da Embratel. Dentre outras vezes, foi pioneira ao entrar em vivo, ao vivo e em cores no Jornal Nacional. Em 2007, ao lado do repórter cinematográfico Lúcio Rodrigues, a jornalista realizou a primeira transmissão em HD da televisão brasileira. Glória Maria nos apresentou perante o mundo, por meio de reportagens realizadas em mais de 100 países. Participou de momentos históricos, como por exemplo, quando realizou a cobertura da posse de Jimmy Carter em Washington. Glória Maria representa a inclusão das pessoas negras, especialmente das mulheres negras. Em uma de suas entrevistas, relatou seu pioneirismo nesta luta. Presidente, ela disse, racismo é algo que vive desde sempre e a gente vai aprendendo na luta a se defender. Ao ser barrada em um hotel por um gerente, sob a justificativa de que era negra, ela foi também a primeira pessoa a usar a lei Afonso Arinos, que tornou a contravenção à discriminação racial baseada nesse fato. A primeira repórter negra da televisão brasileira abriu os caminhos, pelegrina de vida e sonhos, uma das maiores profissionais da sua geração, fez história e nos deixou um legado de dedicação profissional e de luta no combate à discriminação racial. É isso, obrigado, presidente, pela oportunidade.